O sapato foi as lágrimas, ele tá muito sentido, né, com saudade da família, desde ontem na festa e hoje também ele teve um desentendimento aí com o grupo do seu quarto, porque eles não estão tendo a respeito, ele não gosta de bagunça e ontem rolou um estresse, jogaram roupa por alto, até calcinha voou lá na cama dele, ele não gostou e hoje ele foi conversar com o seu grupo e o Guimei disse que não vai pedir desculpa porque ele não achou que tava errado, então ele ficou um pouco magoado, já juntou com a saudade da família e desabou aí no colo da Kay, aí depois a Aline foi lá, abraçou ele, ele chorou mais e também o MC Guimei foi lá abraçar ele, porque ele tá sentindo, ele tá muito sentido e ele não gosta de bagunça, ele é real, ele fica furioso e ele tentou expressar isso várias vezes, já aconteceu até um estresse por conta do fio dental e ontem por conta dessa bagunça, então ele ficou bem chateado e chorou bastante, mas tá tudo certo, vida que segue ele vai conseguir superar mais essa.